E bom galera, o negócio é o seguinte, estamos chegando aonde que o menino falou que ia estar Porque ela me falou que estava fazendo academia, não sei o que, que tem uma academia que nem esse shopping aqui O shopping Aurora, é beleza, falei então tá E ela falou que ia me esperar aqui na esquina, é ali mesmo, ali mesmo, tem uma mina ali É lá mesmo E lá que nós está como? Nós está de tudo aí Ela vai chegar ali louca de tudo aí Vai chegar causando na buzinete, na buzininha de guardinha Vamos só ver a reação dela, vamos ver se ela vai achar ruim, vamos ver se ela vai ficar de boa Já estamos chegando já no lugar de destino E ela está ali esperando, porque pelo que eu vi tem uma menina ali na esquina mesmo esperando Ela é meio louca e tal Uma tatuajona nas costas Vamos que vamos né De todayzinha, ela vai desbravar o mundo tio Você fica vendo, ela vai desbravar o mundo de today O negócio é louco de todayzinha Vai sinaleirinho Solta a noite sinaleirinho Sinaleirinho ali, papapá Então que vamos Só vamos Acelera o negócio e vai Todayzinha Quero ver, vamos ver se ela vai falar mal da todayzinha galera Porque o negócio é o seguinte Todayzinha Fala que a todayzinha é velha, que isso e aquilo Papapá PPP Essa eu quero ver Não esquece, se inscreve no canal aí mano Que as 7 milhões de inscritos a gente vai mudar de moto hein A gente vai mudar de moto Cadê ela? Não tem que achar Acho que ela está ali Aí, ali mesmo Esse aqui tinha perdido de vista já A gente veio aqui, que está um bolo louco Paçoca de gente aqui O negócio aqui meio movimentadão, tá ligado? É ali mesmo Paralho na caixinha Já era Oi Nossa, eu não te conheci O que você está fazendo com a sua moto? Oi? O que você está fazendo com a sua moto? O que que tem? Ué Cadê a sua moto? Essa aqui? Não é essa daqui É assim? Não é, eu sei que não é Ué, tá que é pô Você não viu essa aqui não? Não Eu vi a outra Aham? Vi a outra Qual a outra? A laranja Laranja? Não Essa aqui que é Ai, para de graça Vai lá buscar a moto logo pra gente ir Como assim? Eu não vou nessa moto Por quê? Ah, porque não Até para essa Não entende nada aqui Ah, que vergonha As pessoas ainda vão ver As pessoas ainda vão ver Vai lá logo O pessoal está ouvindo ali mesmo Você mandar lá buscar a outra moto Então, vai lá buscar Acho que eles não estão ouvindo Ué, está aí Vai logo Vai logo Não, meu, vamos nessa aqui vai Eu não vou nessa moto, imagina Por que não? Ué, por que não? O que tem de errado aqui? Ué, eu não quero Vai lá logo Ó, meu, você vai fazer a passagem Você não quer dizer o pessoal ali Vai lá logo Não, vamos nessa aqui? Não, eu não vou nessa moto Vamos logo, Juliana Eu não vou Eu não vou Eu não vou O que tem de errado nessa moto aqui? Ué, eu não vou nessa moto Ah, eu não vou nessa moto Eu não vou Eu não vou Vai lá logo Anda, você já tinha ido e voltado O tempo que você está aí discutindo Sabe por que eu vim com essa moto Você não vai sair? Não Tá, então vamos nela Vai buscar outra Não, vai lá buscar Eu vou ficar aqui esperando É dois minutos para você ir lá É rapidinho Ah, até eu chegar lá em casa Não, pode ir, vai É rapidão De moto é rapidinho Pode ir Sério, mesmo isso? Sério, vai lá Sério que você vai fazer isso comigo? Sério 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 De brincadeira, né? Vai logo Você está de brincadeira comigo, né? Não Sabe por que a motinha, velho? Não é, porque eu não gostei Eu não quero, ué Então tá, então Beleza, então, gente Eu vou lá trocar de moto Eu vou lá trocar de moto Você quer tanto que eu troco de moto? Sim, então eu vou lá Eu quero Então eu vou Interesseira mesmo, hein? Interesseira mesmo, hein? Interesseira mesmo, hein? Fui andando buscar a moto Na cara de pau, mano Na caruda Na caruda, na caruda, na caruda Vai lá Ele está lá Está esperando Não tem nem vergonha O pior de tudo É que a menina espera Você buscar outra moto ainda Meu Deus do céu Esse interesseiro das bravas, hein? Interesseiro das bravas, das bravas, das bravas E os carinha ali da Coca-Cola ali, mano Tudo viu que ela pegou e falou assim Que não era pra ver Que aquela moto Que não estava certo E os caras cascando o bico dela, mano Será que os caras vai estar lá ainda na hora que eu voltar? De MT? Porque eu vou voltar de MT Mas eu vou reservar um negocinho pra ela aí Se ela estiver me esperando mesmo Vou pegar a MT lá em casa Vou voltar ali E se eu passar lá na frente Se ela estiver lá Eu ofereço, cara Na GMT a gente leva ela de MT Vamos, vamos Espera chegar em casa E eu voltando Vocês vão ver E bom O negócio é o seguinte Vai estar chegando ali De como? De MT, filho Vai chegar daquele jeito E eu quero ver se Se ela realmente Vai estar me esperando Se o que ela falou Era verdade, né? Porque o que ela O que ela pediu Era na Esturreal, tá ligado? Ela estava pedindo pra Vim buscar outra moto e E buscar ela, tá ligado? Então tipo Vamos ver se ela mandou fazer isso aí mesmo Se ela estiver me esperando ali É porque ela pediu pra fazer de verdade Então quer dizer que ela é interesseira Se ela estiver me esperando ali Ela, mano É a maior interesseira do Brasil Essa aí, filho Se ela estiver me esperando ali, né? Mas enfim Vamos Vamos voltar lá agora O GMT ainda vai descobrir Se ela estiver me esperando Nós já sabe E se ela estiver me esperando Nós já saber Deixa comigo, galera Deixa comigo que eu vou dar um jeitinho Que eu tenho Um negócio aqui em mente Pra essa interesseira Muito louco Tá um negócio muito louco Pra essa interesseira Aqui na minha cabeça, filho Ela vai se dar mal Ela vai se dar muito mal Pensa na minha que vai se dar mal É hoje, filho Que você se dar mal É hoje É hoje Você vai aprender a não ser interesseira Não quis saber de ir na moto Não quis saber de ir na minha moto Beleza, beleza Então tá, então Já que é assim, né? Já que é assim Então beleza Vai, sinaleiro Vai, sinaleiro Vai, sinaleiro Tá interesseira Pra buscar, sinaleiro Abre, sinaleiro Abre, sinaleiro Vai, sinaleiro Vai, sinaleiro Vai, sinaleiro U, 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 u Aí tá de brincadeira comigo 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 Aí tá de brincadeira, hein? Aí tá de brincadeira, hein? Outro sinaleiro Aí não, hein, mano Fala pra você que o negócio aqui Chega tá quente Chega tá quente Chega tá quente Detalhe, já coloquei logo Uma câmera ali atrás Que nós é louco Nós é louco E pronto Mete uma câmera atrás mesmo, hein? E o bagulho é zica Viu? É aqui mesmo, hein? E agora, hein? A carinha da coca tá ali Tá descarregando pra variar Melhorou? Melhorou Melhorou? Mais tarde Eles viram você mandando ele lá pra buscar Você tá achando que eles não viram, né? Que daí? Olha lá a cara dele lá Dona Risada Ah, você arruma a minha cabeça E mal me conhece Já fala uma delas comigo, ó É, que que tem? Mal me conhece Já manda ele lá A gente não pode querer ficar bem? Tá de coelho, hein? Vai, tô bom Tão bom Tão bom Tão bom Agora tá de boa? Claro Melhorou, né? Melhorou Ixi, então tá mais bonito então agora? Com certeza Cara da riqueza Cara? Cara da riqueza É Cara da riqueza Então segura aí que você vê Tá tudo certo aí? Pode ir? Tá de boa? Tá de boa mesmo? Tá Então tá então Você tem medo de andar assim? Não Não, né? Porque você exigiu Do jeito que você exigiu Que eu fosse lá buscar outra moto, né? Deixa eu só mudar pro modo A aqui Pra moto correr mais Aí Pronto Que que é? Prefiro pra gerar também, né? É, porque se você mandou ir lá buscar essa moto É porque você queria andar, né? Então você não tem medo Para! Hã? Para! Vai falar que você tem medo? Claro! É, mas você pediu pra me buscar ela? Para! Ué! 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 Eu só tô esticadinha, desculpa! Ué! Eu achei que você não tinha medo! Ué! 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 É, sério! Achei que você tava de boa! Ué! Ué! O negócio é louco, né meu? Uma toca aqui é bruta! Tá explicado, né? Por que que você pediu pra eu vir com ela? Não é? Ué! Porque ela é brutona! Ela é massa de andar! Ué! Não é? Você vai falar que não é gostoso? Não vai! Segura então! O terceiro vai se dar mal, hein? O terceiro vai se dar mal, hein? Calma aí! Você tá me meliscando! Tá me machucando! Você tá louco? Você tá louco! Que louco! O que é? Eu tô andando normal! Vamos escutar! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Ih! Você andar igual ao louco? Claro! Ah! Para! Não é possível que você tá falando um negócio desse pra mim! Tô indo mó de boa! Você não sabe andar normal! Tô indo mó de boa! Se eu não sei andar normal! Não! Pô louco! Acho que eu tô andando normal! Uuuuuh! O que que foi? Relaxa aí, ó! Tá de boa! Tô indo mó de boa! Você tá muito medrosa! Para! Você tá muito medrosa! Uuuuh! Vai meter 160 aqui, ó! 170 foi, filho! Aí, ó! Não acontece nada! Cai choque, hein! Não vou me falar, mano! Ficou quieta! Fala alguma coisa! Fala alguma coisa! O que? Para! Não corre! Mas não tô correndo! Isso aqui é correr? Não! Se isso aqui for correr... Tô indo mó de boa! Tô indo mó de boa! Tô indo mó de boa! Então vai! Então eu vou fazer o seguinte! Eu vou pro lugar que não ia mesmo então! Você quer tomar sorvete ou açaí? Açaí! Açaí! Então tá! Então vamo! Não corre! Eu tô de boa! Tô de boa! Tá reduzido o bagulho! Sai levantando! Quem foi? Para de me beliscar! Ai meu Deus! Meu Deus do céu! Essa vida tá acabando com minha barriga aqui, mano! Tô me beliscando um monte, velho! Ai, ai, ai! Vamo deixar ela na casa do ex-dom do MT! Por aqui, ó! Não! Segura! Segura! Bora! Vamo virar nessa luz aqui! Eu tenho um negócio planejado pra ela já! E aí, como que tá o rolê aí? Tá de boa? Tá com medo? Eu passei o negócio! O açaí é lá pro centro, né? Tem que ir pro centro! Hã? Mas tem que ficar mais perto! Eu vou num lugar mais perto! Relaxa! Nós já tá perto já! De onde que nós vai! Muito perto, por sinal! Tem bota perto disso! Tem que correr! Mas não tô correndo! Oi? Tem pressa! O que que tem? Dá uma esticadinha? Não! Larga a mão! Não! Já veio por aqui? Não! Nunca veio pra esses lados aqui? Mas eu tô! Você nunca veio pra esses lados aqui? Não! Ó! Tá vendo isso aqui, ó! Isso aqui eu acho que é pé de mandioca! Você gosta de mandioca? Você tem cara que gosta de mandioca? Ó! O que que você tá fazendo aqui? O negócio? É você ficar por aqui então, ó! Você pegou e... Eu vou fazer o seguinte! Desce um pouquinho! Vamos fazer um trato aqui! Vamos fazer um trato aqui! O que 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 tá fazendo aqui no mandioca? Desce aqui! Desce da moto um pouquinho! Me dá o capacete aqui! Só pra mim olhar pra sua cara enquanto... Enquanto você responde o que eu falo! Eu vou lá em casa e vou buscar a Today! Se eu voltar de Today, você monta na garupa e vai embora comigo? Você deve tá zoando com a minha cara! Só pode! Não! Você tá zoando com a minha cara! Não! Eu tô tremendo! Você saiu correndo! Vamos lá! Não! Então tá! Ó! Então! Já que o capacete tá aqui! Você vai ficar aqui no meio das galinhas! Você não vai me deixar aqui! Eu não sei nem onde estou! Galinha aqui é você! Você quer interesseira? Aqui ó! Tanto de milho aí pra você! Não gosta de milho! Nossa! Ai que dó! A menina toda arrumadinha! No meio do milharal galera! No meio do milharal aí não hein mano! Aí não hein! Você vai ficar aí? Eu vou embora pra casa! Fui! Oi! MT! MT! Você tá acelerando e o negócio tá impedando! Que nem o meu lá! Maluco! Você é louco! Nego maluco isso aqui! Pesado hein filho! Interesseira se deu mal ali no negócio ali! Tchau! 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 Tchau!